As dancinhas que fazem sucesso aí nas redes sociais invadiram a periferia com competições de dança na rua. Só que muitas delas são entre crianças e acabam ali publicadas na internet. E vem a polêmica. Os especialistas alertam para o cuidado dos pais com uma exposição excessiva, que pode ser negativa para as crianças. Crianças pequenas no embalo da música. Estas são as batalhas das dancinhas, que cada vez mais ganham interesse nas periferias das cidades brasileiras. Como todos que aparecem em Destaque são menores, vamos preservar as identidades. Geralmente, adultos acompanham as apresentações. Os duelos envolvem música, dança e tem meninos e meninas como protagonistas. As batalhas das danças são como competições que definem quem se apresenta melhor. Os conteúdos gravados são exibidos em plataformas digitais e podem ser acessados por qualquer um, pelo telefone, nas redes sociais. Só que os vídeos têm dividido opiniões. Ariel de Castro é especialista nos direitos da criança e do adolescente. Ele entende que dançar não é problema, mas estes vídeos, especificamente, podem expor as crianças. O que nós vemos em alguns desses vídeos são crianças e adolescentes sendo submetidas a situações vexatórias, as situações constrangedoras e sendo cobradas, pressionadas diante delas estarem ali participando dessas competições. Além disso, em alguns desses casos, nós temos um excesso de sexualização, de erotização infantil. Ele entende que a imagem das crianças deve ser preservada e quem é responsável por isso são os pais. E muitas vezes esses vídeos podem ser mal utilizados, utilizados até por redes de pedofilia na internet. Então precisamos ter um controle adequado dessas situações. É o que a Ana Carolina procura fazer em casa. Ela não impede que a filha de 5 anos goste de dançar, mas impõe limites. Quando eu vejo que está alguma coisa mais sensual, eu já dou um toque. Falo que não deve, não. Ao ver os vídeos, o Luigi, que tem 3 filhos pequenos, ficou preocupado. Eu acho que são crianças muito pequenas, não tem noção ainda de nada. Mas ficam expostas, a gente não sabe quem está vendo, quem está assistindo. Esta especialista em comportamento infantil acredita que deve haver um bom senso para não censurar uma atividade cultural. Mas sugere a supervisão dos pais para evitar o surgimento de traumas com a competição e a exposição. Essa dependência do julgamento do outro para dizer, poxa, será que eu dancei bem? Será que minha roupa está bonita? Será que eu fui boa o suficiente? Pode, sim, trazer impactos negativos ao seu desenvolvimento emocional, à sua saúde mental. Essas danças com funk, danças sensuais, onde a gente sabe que hoje no mundo digital existem milhares de pessoas de maníacos, de pedófilos que estão atrás de uma oportunidade, de uma criança exposta, vulnerável. Então, esse é um outro ponto muito importante para os pais se atentarem e protegerem seus filhos. Então, esse é um outro ponto importante para os pais se atentarem e protegerem seus filhos.